A te procurar Sozinho andei O tempo foi passando Te encontrei A vida então Sorriu para mim Agora sabendo estou Por que te amo assim O dia já raiou O céu está tão lindo Jesus é minha paz Por isso estou sorrindo O céu está tão lindo Jesus é minha paz Por isso estou sorrindo Não me canso de falar Não me canso de falar De tantas alegrias De quando a gente aceita A salvação A vida é melhor A vida é melhor Ao som das melodias Que a gente aprende e tem No coração O dia já raiou O céu está tão lindo Jesus é minha paz Por isso estou sorrindo Por isso estou sorrindo O céu está tão lindo 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 O céu está tão lindo